Você sabe qual que foi a melhor atualização do Free Fire, né? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade, atualização do Natal de 2018, não concorda, sai desse vídeo, rala fora. Assim, cada um com a sua opinião, mas pra mim o cidadão de bem, ele tem que olhar pra essa atualização e se emocionar. Quando você lembrar do mapa cheio de neve, você tem que chorar de emoção. Quando você lembrar, por exemplo, do lobby que você ficava lá, né, com a bola de neve, você tem que ir lá cremejar os olhos. E se você não sente falta do bonequinho de neve que tinha nessa época no mapa, olha... Eu não quero nem comentar. Eu acho que a atualização de 2018 não foi uma coisa grande assim. Simplesmente foi porque a gente não tava acostumado com esse tipo de coisa no FF. Não, peraí, peraí. Eu acho que eu entendi errado, rapaziada. Ai, tô ficando meio lelé. É, você tá desmerecendo a atualização de Natal de 2018? Sabe por quê? Porque existe muito sentimento envolvido. Eu amo aquele bonequinho de neve. Eu quero saber de vocês, pra vocês. É, tirando a atualização do Natal de 2018, qual foi a melhor atualização do Free Fire? Não tem. Simplesmente não existe.